Olá pessoal, oi Manu, tudo bem? A gente vai continuar as nossas aulas, as nossas lives sobre intérpretes do Brasil e o nosso assunto hoje é o Sérgio Buarque de Holanda. Já falamos aqui do José Bonifácio, já tratamos da obra do Oliveira Viana, falamos em duas aulas da obra do Gilberto Freire e hoje a gente vai falar do Sérgio Buarque de Holanda, o nosso tema da aula de hoje. Antes de eu entrar no livro mesmo, na obra, eu queria lembrar vocês o que eu lembro sempre, de que na verdade esse nosso pequeniníssimo curso, essas lives que a gente está fazendo, ele na verdade tem como objetivo apenas incentivar vocês a lerem os livros, a lerem as obras, ou a relerem as obras quem já tiver lido, porque na verdade a gente não tem como de nenhuma maneira encerrar a complexidade de cada um desses autores e autoras no tempo curtíssimo que a gente tem de no máximo uma hora. Então na verdade é como se fosse, você vai num restaurante, aquele couvertzinho, ou aquele drink que você toma, cujo objetivo fundamental é só abrir o apetite, porque o prato principal é a leitura que vocês precisam fazer das obras mesmo, ou seja, mergulhar nos livros. Então todas as aulas, as lives que eu estou fazendo aqui, elas sempre obedecem ao objetivo de facilitar a leitura. Então na verdade a lógica toda da aula é oferecer para vocês chaves de leitura. É por isso que nem sempre a gente trata de todos os aspectos da obra, a gente nem aborda alguns aspectos importantes das obras dos autores, ficam de fora alguns conceitos. A lógica é oferecer para vocês os conceitos que seriam facilitadores da leitura dos livros, porque a leitura é obrigatória, insubstituível. Então vocês, na verdade, que estão assistindo às aulas aqui, o ideal é que depois das aulas, ou daqui a um tempo, vocês adquiram os livros, comprem os livros, boa parte deles está à disposição da internet em PDF, Biblioteca do Senado, Biblioteca Mindlin, Biblioteca Brasiliana Mindlin da USP, boa parte deles, ou talvez todos eles, estevem de alguma maneira disponíveis gratuitamente. Então é que vocês leem os livros. Então na verdade esse pequeno curso aqui que eu estou fazendo com o Manu, ele tem como objetivo incentivar a leitura de alguns, desses grandes clássicos que interpretam o Brasil, que buscaram oferecer interpretações sobre o Brasil. Uma segunda coisa que eu queria lembrar a vocês é que desde o começo nós pensamos, nós quisemos fazer um curso bastante, vamos dizer assim, ecumênico, ou seja, com todo tipo de visão. Então vocês podem perceber que nós estamos falando de autores conservadores, de autores liberais, vamos falar de autores marxistas, de autores que são de esquerda mas não são marxistas. Então a nossa ideia foi fazer uma coisa assim, bastante ecumênica, bastante aberta, com todo tipo de pensamento, porque a gente acha que isso é uma contribuição ao momento político que a gente está vivendo, que a gente tenha do ponto de vista da construção do conhecimento, essa tolerância, a tolerância que a gente não está vendo por aí, infelizmente. Então, feita a introdução, vamos entrar aqui no nosso assunto, na couve, que é o Sérgio Buarque de Holanda. Então, pessoal, eu fiz um esqueminha aqui para ficar no tempo, porque o tempo é curto para a complexidade dos assuntos. O Sérgio Buarque de Holanda nasceu em 1902, nasceu, ele era filho de um farmacêutico e de uma dona de casa, então nasceu numa família de classe média, aqui em São Paulo, estudou, o pessoal de São Paulo conhece, o pessoal que está assistindo que é de São Paulo conhece, estudou no Caetano de Campos, que é uma escola muito tradicional aqui de São Paulo, e estudou no Colégio São Bento, que é uma outra escola bastante tradicional aqui de São Paulo. Como aluno do Colégio São Bento, ele teve aula com o Afonso Toné. O Afonso Toné é uma figura muito importante para a gente compreender a trajetória do Sérgio Buarque de Holanda, porque o Sérgio Buarque de Holanda foi muito marcado pelas aulas de história que ele teve com o Toné, com o Afonso Toné, e boa parte dos estudos que o Sérgio Buarque faria depois na vida dele são estudos que coincidem com as temáticas que o Toné estudou. Eu não estou querendo dizer com isso de jeito nenhum que o Sérgio Buarque foi repetir o Toné, seria uma bobagem sem tamanho. Mas tem uma coincidência interessante entre a trajetória de pesquisa do Caio Prado e do Toné. Então o Toné foi um dos grandes especialistas e estudiosos do bandeirantismo paulista, ou seja, das entradas que os bandeirantes faziam no território brasileiro a partir de São Paulo. E essa foi uma temática muito importante da trajetória do Sérgio Buarque também, estudar São Paulo, estudar os paulistas, estudar a relação entre bandeirantes indígenas, estudar o que os historiadores chamam, historiadores que estão me vendo aí vão compreender bem o que eu estou dizendo, de cultura material, uma história da cultura material. Então tem, em São Paulo, tem uma coincidência entre a trajetória do Toné, que foi professor dele, e do Sérgio Buarque de Holanda. Então o Sérgio Buarque, depois o Sérgio Buarque foi para o Rio de Janeiro, ele fez direito, se formou na Faculdade Nacional de Direito, que hoje é a UFRJ, é a Faculdade de Direito da UFRJ. Ele se formou na Faculdade Nacional de Direito em 1925, e nessa época em que ele estava no Rio de Janeiro, ele se ligou ao movimento modernista, ao movimento modernista que fez a Semana de Arte Moderna em 1922, um movimento modernista que tomou conta da cena cultural brasileira, brasileira a gente pode dizer, por mais que a gente tenha que pensar que a gente não deve pensar o modernismo como uma coisa paulista que tomou conta do cenário artístico brasileiro. Essa é uma visão que vai estar ultrapassada. Já se pensou assim durante um longo tempo, mas uma série de pesquisadores, uma pesquisadora chamada Mônica Veloso, do Rio de Janeiro, uma professora muito inteligente, brilhante, demonstraram que, na verdade, o modernismo é um fenômeno nacional. Então ele tomou a cena nacional, nacionalmente, não é uma coisa de São Paulo que tomou a cena nacional, a Semana de Arte Moderna de 1922, que foi muito importante, ela criou um pouco uma sensação de que o modernismo seria uma coisa paulista, tem uma interpretação um pouco paulistocêntrica, vamos dizer assim, do que foi o modernismo. Mas o Sérgio Buarque, a partir do Rio de Janeiro, ele fez parte do movimento modernista, inclusive foi uma das figuras importantes da revista Cláxon, que era uma revista decisiva, foi uma revista muito importante para formular o pensamento modernista, apesar do Sérgio Buarque não ser um dos artistas do modernismo, ele se posicionou no campo do modernismo, ainda muito jovem, como crítico literário, como teórico do modernismo, então ele não é poeta, não é romancista, não é pintor, não é autor de teatro, não é nada disso, mas ele se posicionou nessa condição de um dos intelectuais do modernismo. Aí teve um período em que ele foi para o Espírito Santo, uma história um pouco complexa e tal, mas isso importa pouco, o que nos importa mais diretamente para compreender as teorias do Sérgio Buarque é saber que ele foi para a Alemanha na década de 20, no final da década de 20, ele começou a trabalhar na verdade no Jornal do Brasil e acabou correspondente do Jornal do Brasil na Alemanha, e viveu um tempo da sua mocidade na Alemanha, daí inclusive que vem aquela história que o Chico Buarque de Holanda, que é filho do Sérgio Buarque de Holanda, conta do irmão alemão dele, porque nessa época o Sérgio Buarque inclusive teve um filho lá. Mas o mais importante para ele, obviamente deve ser o filho, mas o mais importante para nós é que essa temporada alemã do Sérgio Buarque de Holanda fez com que ele absorvesse uma série de teorias que seriam decisivas para a construção da sua obra, uma série delas. Bebeu numa série de autores, mas bebeu lá na fonte alemã mesmo, de um autor que seria decisivo para a sua trajetória, que é o Weber. Vocês sabem que o Weber é um intelectual muito importante, como diz o Norberto Bobbio, que foi um intelectual muito importante no campo do direito, da filosofia, da sociologia. O Weber é muito importante, tão importante quanto o Marx, porque o Weber, nos dizeres do Bobbio, ele foi o Marx da burguesia, vamos dizer assim, ele foi o intérprete que na verdade contribuiu decisivamente para a autocompreensão que a própria burguesia tem de si. E forneceu uma das bases teóricas mais importantes de interpretação do mundo moderno, da modernidade. Por mais que o Weber tenha escrito desde livros sobre a antiguidade, história das religiões, em que ele trata de questões muito complexas ligadas a religiões orientais. Então, é um sujeito tremendamente culto e a sua contribuição é multifacetada. A grande contribuição do Weber, a grande questão que ele colocou à mesa do debate intelectual ocidental, foi uma interpretação do que é a civilização moderna, de quais são as bases fundamentais da civilização moderna, moderna aqui entendida como capitalista, da civilização capitalista. E o Sérgio Buarque, na Alemanha, mergulhou na obra de uma série de autores alemães e mergulhou muito especialmente na obra do Max Weber. Então, esse período alemão do Sérgio Buarque é muito importante. Em 1936, ele escreveu Raízes do Brasil, que é o livro objeto da nossa aula. Já vou voltar a ele. O restante todo da aula será sobre o Raízes do Brasil. Em 1936, ele escreveu Raízes do Brasil. Nesse mesmo ano de 1936, ele se transformou em professor assistente da Universidade do Distrito Federal. Em 1941, ele foi para os Estados Unidos e passou uma temporada como professor visitante em algumas universidades norte-americanas. E em 1945 e 1957, ele publicou, respectivamente, Monções, que é um livro muito importante dele, e Caminhos e Fronteiras. Monções e Caminhos e Fronteiras. Ele já tinha escrito Raízes do Brasil quando ele escreveu Monções e Caminhos e Fronteiras. Monções e Caminhos e Fronteiras são livros cujo objeto fundamental é o bandeirantismo. É São Paulo. É o processo de adentramento dos paulistas no território que resultará, vamos dizer assim, segundo o que a historiografia clássica afirma, resultará em boa parte do que foi a expansão territorial para os interiores do Brasil. Então, esse tipo, não só do bandeirantismo, como da busca por pedras, por metais preciosos, ou seja, essa aventura dos paulistas para dentro do território brasileiro. Então, os dois livros tratam disso. É muito interessante notar que se Raízes do Brasil é uma obra fundamentalmente de sociologia, é um saio sociológico, Monções e Caminhos e Fronteiras, que são esses livros escritos em 45 e em 57, são livros de historiador, são obras de historiador. Então, a gente tem um Sérgio Buarque sociólogo na estreia de Raízes do Brasil, mas logo ele se transforma em um historiador. E você tem coincidências na obra desse Sérgio Buarque, desses dois Sérgios Buarques, mas você também tem rupturas bastante importantes, em especial rupturas metodológicas. O primeiro Sérgio Buarque é um Sérgio Buarque mais teórico, que vai, na verdade, partir de modelos teóricos, em especial dos tipos weberianos, para poder compreender o Brasil. E esse Sérgio Buarque historiador vai ser um historiador, vamos dizer assim, que vai partir muito da empiria, da pesquisa documental. Ele vai, na verdade, como diz o professor Fernando Novaes, professor aposentado da USP e da Unicamp, quando ele é historiador, ele, na verdade, faz o que o professor Fernando Novaes diz que é a marca dos historiadores. Ele reconstitui para explicar. Ou seja, a atividade precípua do historiador é a reconstituição histórica. E ao final da reconstituição, ele explica. Então, tem esses dois momentos do Sérgio Buarque. Tem continuidade entre os dois momentos, mas tem rupturas que são muito importantes. O Sérgio Buarque seria, no restante da sua trajetória, fundamentalmente um historiador. A partir da década de 1940, ele vai assumir a condição mais permanente de historiador e não mais a condição de um intérprete do Brasil, vamos dizer assim, com um viés interpretativo mais teórico-sociológico, que é o que ele foi na sua estreia. Em 1946, ele veio para São Paulo, voltou para São Paulo e assumiu a direção do Museu Paulista, substituindo quem? O professor Afonso Toné. Então, ele substitui no Museu Paulista aquele que havia sido o seu professor no Colégio São Bento. E o Museu Paulista, ele é fundamentalmente um lugar de pesquisa sobre São Paulo, como o seu próprio nome diz. O Museu Paulista, para quem é aqui de São Paulo, para quem já turistou por São Paulo, é o Museu de Ipiranga. O Museu de Ipiranga, que, para além de ser um museu, ele também é um instituto de pesquisa, hoje em dia ligado à Universidade de São Paulo. E o Sérgio Buarque foi, durante um largo tempo, diretor do Museu Paulista. Entre 1953 e 1955, ele passou dois anos em Roma. Eu estou marcando essas coisas da trajetória internacional do Sérgio Buarque, porque eu acho que isso é importante. Ele é um autor que viveu, viveu na Alemanha, viveu nos Estados Unidos, viveu na Itália, e viveu na condição de professor, de pesquisador. E acho que todas essas coisas contam, para a gente compreender a trajetória do Sérgio Buarque. Em 1958, ele assumiu, ele se tornou o professor catedrático da Cátedra de Civilização Brasileira, de História da Civilização Brasileira da USP. Então, ele vira professor da USP. A USP tinha sido fundada em 1934. Então, em 1958, ele vira o catedrático dessa cadeira de História da Civilização Brasileira da USP. e vai formar toda uma geração de historiadores e historiadoras. O Sérgio Buarque forma em torno dele uma série de assistentes mulheres que vão ser professoras da Universidade de São Paulo. Isso é uma coisa interessante da trajetória dele e delas. Ou seja, são mulheres que vão rompendo ali as barreiras que existem para o espaço das mulheres. E esse caminho via Sérgio Buarque foi, de certa maneira, um caminho produtivo para que elas pudessem romper com todo o machismo que existia e ainda existe, sob a nova forma, nas universidades. Então, ele formou ali gerações de historiadores a partir dessa Cátedra de História do Brasil. Cátedra na qual ele ficou até 69. Porque em 69, o AI-5, que foi um endurecimento muito violento do regime militar que começou em 64, ele aposentou compulsoriamente uma série de professores. E, dentre eles, foi o Henrique Cardoso, Emília Viotti da Costa, Paul Singer, foram aposentados compulsoriamente. E o Sérgio Buarque não estava na lista dos aposentados compulsoriamente pela violência do AI-5, mas ele, no outro dia, pediu a sua aposentadoria em solidariedade aos colegas que foram aposentados violentamente pela ditadura. Foram retirados da universidade. Então, ele se aposenta em solidariedade a esses colegas que haviam sido aposentados pela violência do AI-5. E ele permaneceu ativo como historiador até o final da vida. Organizou uma coleção monumental que chama-se História da Civilização Brasileira em muitos tomos. Ele organizou a parte de colônia e a parte de império e a parte de república foi organizada pelo professor Boris Fausto da USP. Mas é uma coleção bastante grande, nem sei quantos volumes tem. Inclusive, um dos volumes é escrito praticamente inteiro pelo próprio Sérgio Buarque. Então, bom, Sérgio Buarque foi essa figura de trajetória tão interessante e ao mesmo tempo que ofereceu para o Brasil uma produção intelectual enorme fundamentada pelo menos em três pilares. A sociologia com raízes do Brasil, escritos de crítica literária que ele juntou num livro chamado Cobra de Vidro que foi publicado se eu não estou enganado na década de 30 ainda mas se não foi em 30 foi no começo de 40 e uma imensa enorme em quantidade de longe maior do que todas as outras obra de historiador do Brasil. Então, esse é o Sérgio Buarque pessoal, vamos falar agora de Raízes do Brasil desse livro que ele escreveu em 1936 em 1936 muito bem pessoal o Raízes do Brasil publicado em 36 antes de entrar no livro uma característica do livro que eu considero importante de ser ressaltada é o fato de que o livro foi escrito e publicado em 36 em 1936 numa coleção da editora José Olímpio dirigida pelo Gilberto Freire então Gilberto Freire ele publicou Casa Grande Sem Zala e ele se transformou no chefe de uma coleção né cujo objetivo era publicar livros de intelectuais brasileiros interpretações do Brasil e é nessa coleção que o Sérgio Buarque publicou Raízes do Brasil em 36 portanto no entanto o Sérgio Buarque de Holanda ele foi modificando muito o livro nas edições sucessivas então conforme o livro ia sendo reeditado em várias ocasiões nas quais o livro foi reeditado o Sérgio Buarque fez alterações no livro bastante importantes bastante marcantes uma série de autores alguns autores e autoras estudam essas modificações para poder compreender o que mudou na visão do Sérgio Buarque de Holanda para que ele produzisse mudanças tão sensíveis no texto coisa que não aconteceu por exemplo com Casa Grande Senzala que é um livro no qual o de Bart Freire praticamente não mexeu depois então tem uma série de autores que se debruçam que comparam as edições para poder perceber isso num dos aniversários do Raízes do Brasil não vou saber dizer para vocês qual mas faz pouco tempo relativamente pouco tempo será sete, oito anos talvez a editora a Companhia das Letras sob direção da professora Lia Lia Schwartz publicou um livrão porque Raízes do Brasil é um livro fininho mas a Companhia das Letras publicou um livrão com Raízes do Brasil e com uma edição esse livrão traz as mudanças então as mudanças são identificadas nesse livrão e também discutidas por uma série de textos sobre Raízes do Brasil então é um livrão no qual você tem Raízes do Brasil você tem as mudanças que o Sérgio Buarque foi fazendo nas edições de Raízes do Brasil e você tem interpretações sobre quais as razões e a lógica que presidiu essas mudanças eu vou falar para vocês aqui de uma das lógicas porque senão a gente gasto o tempo todo falando só disso uma das lógicas fundamentais que organizou que presidiu que deu lógica a essas mudanças que o Sérgio Buarque fez foi vamos dizer assim um esforço de tornar a obra mais defensora da democracia do que ela era quando ela nasceu a obra Raízes do Brasil pessoal foi escrita na década de 30 que foi um período de muito desprestígio vamos dizer assim da democracia liberal era um período foi a década de 30 vocês sabem foi uma década muito difícil da história da humanidade das mais difíceis é difícil cravar a década mais difícil da história da humanidade seria uma coisa um pouco arriscada e grandiloquente no entanto é possível que a gente a gente pode dizer assim com muita certeza que a década de 30 do século XX foi uma das piores décadas da história da humanidade porque foi a década poxa a década do salazarismo a década do franquismo a década do Mussolini a década da ascensão do Hitler então ela é uma década de muita dificuldade em especial nos países do capitalismo central isso vem da crise econômica de 29 quebra da bolsa de valores de Nova York de 29 foi o estopim de uma crise de uma depressão econômica muito grave e também as questões mal resolvidas da primeira guerra mundial isso se juntou num caldeirão e produziu esses horrores todos na década de 30 e a década de 30 foi uma década de muito desprestígio da democracia liberal e isso está um pouco isso está na obra de vários dos nossos intérpretes do Brasil e isso está presente um pouco na versão de 36 e o Sérgio Buarque de Holanda com o tempo foi mudando o livro e transformando o livro numa defesa radical da democracia num livro que tinha como desaguadouro uma defesa bastante aguda marcada da necessidade de que o Brasil transitasse de vez para um regime plenamente democrático mas há outras mudanças importantes alguns autores consideram que há um certo apagamento nas edições posteriores da influência da obra do Freire porque o Sérgio Buarque incorpora uma série de questões do Freire no Raízes do Brasil é uma coisa pouco lembrada em especial pelos críticos do Freire e elogiadores do Sérgio Buarque essa questão é um pouco colocada de lado mas o livro traz uma influência freiriana muito grande que era maior nas primeiras edições eu só queria chamar atenção disso para vocês e dizer também que o Raízes do Brasil em uma determinada edição eu não lembro agora qual o número de edição porque são dezenas de edições do livro ele recebeu um texto é um clássico que recebeu um prefácio clássico que foi um prefácio escrito pelo professor Antônio Cândido nesse prefácio escrito pelo Antônio Cândido tem lá uma afirmação eu não sei de cor a afirmação não sei de cor a frase ou as frases mas o Antônio Cândido diz alguma coisa como a minha geração aprendeu a conhecer o Brasil através de três obras Casa Grande e Senzala e Raízes do Brasil que nós lemos quando estávamos no colégio uma coisa desse tipo a formulação e Formação do Brasil Contemporâneo que é um livro do Caio Prado Júnior então ele diz isso olha é como se ele dissesse esses três livros são livros que para a minha geração explicaram o Brasil ou foram livros que nós usamos para entender o Brasil pois bem pessoal o justo prestígio do qual o professor Antônio Cândido gozava e goza ainda hoje fez com que essa frase do prefácio ajudasse a consolidar ou consolidasse uma ideia de que o Brasil tem três grandes clássicos interpretativos tem três obras que explicam o Brasil que são Casa Grande e Senzala que nós já discutimos aqui Raízes do Brasil que nós estamos discutindo hoje e Formação do Brasil Contemporâneo então essa ideia dos três clássicos que alguns de vocês já devem ter ouvido falar ela deriva de um prefácio ao Raízes do Brasil objeto dessa nossa dessa nossa obra dessa nossa aula então na verdade esse livro que nós estamos discutindo hoje é tido e havido como uma das obras clássicas da interpretação do que é o Brasil pessoal o Raízes do Brasil ele tem uma uma marca que a gente pode considerar que é uma marca parecida com a marca do Casa Grande Senzala que marca é essa pessoal? é a embocadura teórica o prisma teórico qual que é esse prisma teórico pessoal? esse prisma teórico é a interpretação do Brasil a partir de fatores culturais tanto o Gilberto Freire como eu expliquei nas duas aulas passadas sobre o Gilberto Freire quanto o Sérgio Buarque de Holanda eles vão buscar explicar o Brasil a partir de fenômenos culturais não de fenômenos raciais como o Oliveira Viana vai usar o Oliveira Viana também usa a cultura mas não de fenômenos raciais como vão aparecer na obra do Oliveira Viana e de outros e nem de fenômenos econômicos como vai aparecer na obra de outros autores por exemplo a professora Paula Beigelman que vai ser objeto de uma aula nossa aqui então tanto o Sérgio Buarque quanto o Gilberto Freire vão olhar com muita atenção a questão da cultura uma outra coisa que o Sérgio Buarque vamos dizer assim manterá da obra do 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 método da obra do Gilberto Freire é que ele vai tentar compreender o Brasil do tempo dele portanto o Brasil da segunda metade da década de 30 a partir da história do Brasil então é como se os males do Brasil os males que ele identifica no Raízes do Brasil eles estivessem na formação do Brasil não à toa pessoal o título do livro Raízes do Brasil então o Raízes do Brasil é uma tentativa de explicação dos impasses que o Brasil vive na segunda metade da década de 30 pelas raízes do país ou seja pela formação do país pelo processo formativo do país então trata-se de uma abordagem de tipo cultural ou culturalista que vai olhar para o momento no qual o Brasil se formou isso pessoal é o método do Freire é o mesmo método empregado pelo Freire no entanto apesar de ambos partirem do mesmo método eles vão chegar a resultados diferentes ambos vão olhar para o português se vocês se lembrarem das aulas passadas o Freire vai considerar ele considera que o português é dentre todos os povos que se lançaram a aventura da colonização aquele que melhor resultado obteve isso não quer dizer que esse português tenha sido menos violento ou mais violento não está aí a questão para o Freire está no fato de que essa melhor aptidão do português está no fato de que o português entrou na aventura da colonização disposto a desaparecer como português disposto a sumir disposto a se miscigenar ainda que com violência mas disposto a esse intercurso com as outras raças a essa troca cultural a essa mestiçagem que deu origem a um povo novo que é o povo brasileiro o Sérgio Buarque pelo contrário o Sérgio Buarque vai olhar esse português no fundamental como um elemento deletério ou seja como alguém que pelas suas características impediu o Brasil de se tornar uma nação moderna então o Sérgio Buarque considera que ali em 36 o Brasil não era uma nação moderna não era uma nação que estava ao par ou seja no mesmo patamar das nações mais modernas do mundo o Brasil era uma espécie de nação pré-moderna ou de nação incompleta o Brasil já tinha características culturais marcantes ele vai tratar de uma que é o homem cordial de várias mas o homem cordial enfeixa vamos dizer assim uma série dessas características vou falar disso mais tarde então não é que não existe uma característica cultural marcante ela até existe no entanto esta característica cultural marcante ela é o impeditivo para que o Brasil se torne uma nação moderna dito de uma outra maneira pessoal vamos concluir a aula com isso depois mas só para vocês já entenderem a lógica o homem moderno perdão o homem cordial que eu vou explicar para vocês o que é daqui a pouco o homem cordial morreria com a modernização então o Brasil criou uma espécie de identidade nacional que era não o passaporte do Brasil para uma vida moderna mas era um problema para que o Brasil completasse a sua modernidade e não a responsabilidade no sentido vulgar da palavra responsabilidade mas a raiz dessa questão tinha sido a colonização portuguesa então vejam Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire partem de um pressuposto metodológico parecido questão cultural olhar o passado olhar para o português e tal mas vão chegar a resultados diferentes e até opostos desse ponto de vista do signo geral que o passado brasileiro nos legou muito bem pessoal eu vou ler um trechinho aqui do Sérgio Buarque para vocês porque eu acho que esse trecho ele é saboroso como texto o livro é um livro muito bem escrito como o Gilberto Freire e o Sérgio Buarque tem pretensão de escrever um livro esteticamente forte poderoso do ponto de vista estético bonito valoroso com valor estético então acho interessante eu ler um pedaço para vocês porque ele é ao mesmo tempo explicativo e permite que vocês sintam um pouco do sabor do livro e quem sabe a partir disso se interessem por ler ou por reler o texto então diz o Sérgio Buarque em determinado momento do livro do Raízes do Brasil precisamente a comparação entre elas as nações da Ibéria e da Europa além Pirineus ou seja da Europa que não é Ibérica faz ressaltar uma característica bem peculiar a gente da Península Ibérica uma característica que ela está longe de partilhar pelo menos na mesma intensidade com qualquer um dos seus vizinhos do continente é que nenhum desses vizinhos soube desenvolver a tal extremo a preste atenção pessoal cultura da personalidade que parece constituir o traço mais decisivo na evolução da gente hispânica ibérica os portugais Portugal e Espanha desde tempos imemoriais pode dizer-se realmente que pela importância particular que os ibéricos atribuem ao valor próprio da pessoa humana a autonomia de cada um dos homens em relação aos seus semelhantes no tempo e no espaço devem os espanhóis e os portugueses muito da sua originalidade nacional aí pula um trecho para eles ou seja para portugueses e espanhóis o índice do valor de um homem infere-se antes de tudo da extensão em que não necessita e de ninguém em que se baste cada qual é filho de si mesmo de seu esforço próprio de suas virtudes e as virtudes soberanas para esta mentalidade são tão imperativas olha o ponto em que ele chega que chegam por vezes a marcar o porte pessoal e até a fisionomia desses homens então o Sérgio Buarque está dizendo o seguinte que a marca da península ibérica a marca de portugueses e espanhóis o que os distingue em relação a outros povos da Europa é que entre portugueses e espanhóis existe um espírito da sobranceria sobranceria o que é uma pessoa sobranceira uma pessoa sobranceira é uma pessoa orgulhosa orgulhosa do que exatamente orgulhosa de não depender de ninguém orgulhosa de ter uma trajetória própria orgulhosa de ter uma trajetória individual de não depender de nenhuma outra pessoa vejam bem pessoal essa trajetória individual esse individualismo ele não deve ser confundido por nós com a ideia do self-made man ou seja com a ideia daquele homem porque essa seria uma ideia moderna a ideia daquele homem que constrói a sua própria trajetória e que constrói a sua própria trajetória tentando enriquecer através do trabalho através do mérito não é disso que ele está falando ele está falando aqui de um tipo de ideal cavalheiresco de um tipo de ideal daquele homem que não depende de ninguém não depende nem do trabalho de uma pessoa que se basta esta marca pessoal essa marca da pessoa que se basta da pessoa que não depende de nenhuma outra ela seria uma marca que marcaria com o perdão do pleonasmo mas ela seria uma marca que distinguiria a própria identidade de portugueses e espanhóis em relação ao restante do continente o continente europeu então na verdade e o Sérgio Buarque vai se vocês lerem um livro vocês vão notar buscar na história de Portugal inclusive na história das heresias religiosas de Portugal uma série de coisas que para ele são demonstrativas desta profunda cultura de um individualismo de antigo regime vamos dizer assim por mais que isso possa parecer uma coisa estranha porque o individualismo é pensado sempre como uma coisa do mundo do capitalismo mas um individualismo uma ideia muito poderosa de que um homem decente é um homem que não precisa de ninguém é um homem que se basta é muito interessante pessoal porque o Sérgio Buarque desenvolve um raciocínio de que a radicalidade dessa ideia a radicalidade da sensação desse português desse espanhol de que ele não depende de ninguém ela se projeta inclusive em relação aos seus antepassados então qual que é a marca clássica da aristocracia é uma valorização dos antepassados é a ideia de que eu sou quem eu sou porque eu faço parte da casa dos fulanos porque eu faço parte porque a minha família é uma família que chegou aqui na península sei lá quando na época de Roma antiga então o natural é que a gente pense que o pensamento aristocrático ele está muito voltado a uma noção de pertencimento a uma ancestralidade e o Sérgio Buarque vai dizer que no caso de Portugal e da Espanha não porque a radicalidade dessa coisa do eu me eu sou eu me basto é tão grande que eu me basto inclusive em relação aos meus antepassados então é claro que ele não vai desconsiderar que um fidalgo português vai levar em conta os seus parentes mas ele não vai levar em conta os seus parentes né ou a sua ascendência aristocrática de uma grande família uma família nobre e tal ele não vai levar isso em conta ao ponto de considerar que as coisas que ele é a grandeza que ele tem é fruto disso a grandeza que ele tem é fruto dele do que ele faz né da sua própria atividade ou da sua própria inatividade como um bom nobre não importa né mas são características que estão dentro desse sujeito né essa coisa que ele vai chamar de sobrancelia que seria uma marca absolutamente decisiva ou a marca decisiva desta cultura ibérica tá pessoal isso atravessa o livro de ponta a ponta esse raciocínio atravessa o livro de ponta a ponta chega um capítulo lá na frente que é o chamado ladrilhador e o semeador em que ele vai pegar essa unidade entre espanhóis e portugueses e vai abrir e vai mostrar que mesmo havendo essa característica comum e outras existe uma distinção entre os dois vou chegar lá daqui a pouco tá mas eu queria que ficasse bem marcada pra vocês essa noção né porque a sobranceria desse homem que se basta porque ela atravessa o livro de ponta a ponta e é uma chave de leitura importante pra vocês lerem né tem uma é uma ele tira uma consequência disso muito importante que seria um segundo ponto uma segunda chave de leitura fundamental que deriva da primeira que é o fato de que vejam pessoal na sociedade moderna na sociedade capitalista nessa modernidade que o Brasil na visão dele não conseguia atingir na época dele em 36 né uma das marcas dessa modernidade é o fato de que as pessoas criam uma sociabilidade que é uma sociabilidade entre iguais a sociabilidade a sociabilidade na sociedade capitalista né numa visão weberiana que é a visão que ele adota né é uma sociabilidade pessoal entre iguais perante a lei não iguais materialmente iguais formalmente né entre pessoas iguais que se agrupam em função do seu interesse então na acho que eu já falei um pouco disso na aula sobre a Oliveira Viana na sociedade moderna as pessoas se agrupam em função do interesse é o fato das pessoas terem interesses comuns que leva as pessoas a se agruparem então você pensa sei lá na colonização inglesa né do norte da Inglaterra não do sul escravista perdão do norte da nova Inglaterra não do sul escravista do norte do que viria ser os Estados Unidos e não do sul escravista do que viria ser os Estados Unidos né quando você olha para aquela sociedade você tem ali aquele grupo de pessoas aqueles pioneiros que estão ali expandindo a fronteira aqueles pioneiros eles se juntam por que? porque eles acham bonito que eles se gostam? não porque eles tem um desafio comum qual que é o desafio comum? é assassinar os índios tomar o território derrubar a mata abrir florestas e eles para fazer isso ou eles se juntam ou eles não tem chance nenhuma de fazer então eles já na colônia tem um tipo de sociabilidade que já tem características modernas então por exemplo eu sou professor e sou filiado ao SIMPRO sindicato dos professores eu conheço todos os professores que são filiados ao mesmo sindicato que eu não conheço vou morrer sem conhecer todas as pessoas são filiadas ao mesmo sindicato que eu no entanto por que eu faço parte dessa mesma associação com pessoas que eu nem conheço porque eu partilho com essas pessoas interesses comuns então a sociabilidade moderna ela é marcada por um tipo de sociabilidade construída a partir do que? do interesse comum então o mundo da modernidade ele é o mundo do individualismo sim mas ao mesmo tempo ele é um mundo no qual as pessoas são obrigadas a se agrupar por interesse as multidões da cidade pessoal é uma multidão como disse o Roberto Bobbio de novo citando de novo Bobbio é a poeira dos indivíduos mas esses indivíduos se sociabilizam a partir de interesses comuns como é que é esse português esse português está disposto a se agrupar ele está disposto a construir algum tipo de acordo coletivo em torno de interesses o Sérgio Buarque vai dizer não ele não está tem uma frase do livro que eu considero bem interessante em que ele fala vou ler de novo pessoal em terra onde todos são barões não é possível acordo coletivo durável a não ser por uma força exterior respeitável e temida que força exterior é essa pessoal respeitável e temida essa força exterior respeitável e temida pessoal é um estado autoritário como pensava Oliveira Viana de certa maneira né então você não consegue ter uma sociabilidade de tipo moderna o estado tem que vir e fazer o estado tem que vir e forçar essa sociabilidade a acontecer né então na história da própria Ibéria Portugal e Espanha e na história da colônia do Brasil pessoal o que aconteceu o que aconteceria né essas é a iniciativa individual ela sempre preponderou em relação às iniciativas coletivas então você não tem grandes empreendimentos coletivos ele vai inclusive discutir as navegações ele compara de forma muito interessante né concordemos com ele ou não mas de forma muito instigante interessante bem pensada né é o Vasco da Gama com Cristóvão Colombo e mostra diferenças entre os dois né desse ponto de vista e de vários outros pontos de vista também né então ele vai pensar que esses ibéricos e esses portugueses eles não estão dispostos né preparados e não criaram uma cultura coletiva e uma cultura de grandes empreendimentos coletivos né e isso na verdade teria marcado de forma profunda a experiência brasileira né a sobranceria faria dos ibéricos gente pouco sociável pouco dada a solidariedade né e completamente voltada a realização de feitos individuais né e ele como eu já falei pra você de certa maneira né ele considera que as tradições pesam pouco pra esse tipo de gente olha que coisa estranha né porque a gente tende a pensar né o era natural pensar no tempo do Sábio Barca que Portugal e Espanha até pelo seu atraso em relação ao resto da Europa seriam civilizações muito tradicionais ele vai dizer não é tradicional é uma coisa um pouco desorganizada é uma coisa porque a sociedade tradicional é muito organizada a sociedade tradicional é muito coletivista a sociedade tradicional é muito comunitarista até melhor do que coletivista ele vai dizer os portugueses e espanhóis não são nada disso então eles não são mais tradicionais que os outros povos da Europa por quê? porque eles têm pouco apego pelo passado porque cada vida é uma aventura cada vida é uma aventura cavaleiresca não uma aventura de tipo moderna então são civilizações que nem tem muita tradição elas são marcadas por uma certa desordem por uma certa desorganização por um certo coletivo mas sem coletividade por um certo coletivo que é um ajuntamento de trajetórias individuais uma buscando ser mais brilhante do que a outra nobre do que a outra e fundamentalmente independente em relação a qualquer coisa a qualquer outra pessoa a qualquer laço comunitário do que todas as outras é esse colonizador pessoal portanto português ele não estaria como pensa o Gilberto como pensava o Gilberto Freire marcado como alguém preparado para constituir uma nacionalidade ou para falar nos termos do Gilberto Freire para constituir uma civilização com qualidades de permanência ele não estava preparado para isso então ao contrário do português ser um grande colonizador pelas questões que a gente viu na obra de Gilberto Freire o Gilberto vai dizer coisa nenhuma esse português não está preparado para construir nada com características de permanência nada com perspectiva de sedentarização esse sujeito é um nômade é um aventureiro é alguém que não para quieto é alguém que quer o lucro imediato vamos desenvolver isso na outra aula é alguém que quer tudo na hora é alguém incapaz de previdência ou seja é alguém incapaz de olhar o futuro com o futuro mediato essas pessoas estão na verdade polarizadas por necessidades imediatas ou por vontades por desejos imediatos então um povo marcado por essas características culturais não raciais culturais ao contrário do que pensa o Gilberto Freire o Sérgio Buarque pensará ele é alguém despreparado para constituir uma civilização com qualidades de permanência para usar os termos freirianos é o contrário ele é na verdade alguém que está preparado para fazer o que pessoal fundamentalmente a rapina ele é alguém que está preparado que na verdade só acredita nos ganhos que são imediatos que possam ser tirados daquele momento imediato e que possam ser fruídos por ele porque ele é alguém que considera que começa nele e termina ele mesmo de modo que a fruição dos esforços esforços que ele nem está disposto a fazer como nós vamos ver na aula que vem porque essa turma tem uma ojeriza ao trabalho o português e o espanhol seriam marcados profundamente por uma ojeriza ao trabalho mas vamos dizer assim os esforços dos outros que eles apropriariam esses frutos tem que ser comidos tem que ser sugados tem que ser fruídos imediatamente então nenhum tipo de empreendimento cuja resultante seja posterior vai ter sentido nenhum tipo de empreendimento de permanência vai ter sentido ao contrário do que acontecia por exemplo com a colonização feita pelos ingleses a colonização feita pelos ingleses apesar dela também se dar sob o signo da aventura todo colonizador é aventureiro os ingleses eles buscaram criar uma civilização de permanência porque na verdade a colonização que se deu nos Estados Unidos nas treze colônias e tal ela era uma colonização de tipo familiar ela buscava na verdade a construção ou a reconstrução daquele mundo que tinha ficado para trás do mundo que eles tinham perdido então um tipo de colonização desse tipo ela buscava na verdade frutos imediatos frutos que estavam lá na frente frutos que não iam ser colhidos por aquela pessoa seriam colhidos pela sua família ou seriam colhidos por gerações posteriores não pessoal que o Sérgio Barco considerasse que a colonização feita pelos ingleses fosse menos violenta essa chave da não violência ela não é boa para compreender nenhum nem outro nem o Gilberto Freire nem o Sérgio Buarque pelo menos não estou dizendo que não tenha na obra mas ela não é uma chave que vai fornecer vamos dizer assim uma facilidade de se compreender o que é central nos conceitos de um e de outro a questão não está aí então não é um elogio da colonização inglesa mas é a detecção de características dessa colonização que teria mais vamos dizer assim características voltadas a construção de um mundo novo vejam pessoal a obra do Gilberto Freire publicada três anos antes dizia o português criou um mundo novo mas na frente na trajetória do Gilberto Freire ele vai chamar o mundo dos portugueses o mundo que o português criou a frase é dele a expressão é dele o Sérgio Buarque vai falar não esse tipo de característica cultural era incapaz de construir qualquer tipo de civilização para usar os termos freirianos com características de permanência então pessoal Sérgio Buarque um é isso e na semana que vem a gente vai falar vai continuar tratando de aspectos importantes fundamentais marcantes que estruturam esse livro que é o nosso objeto que é raízes do Brasil tá bom então até a semana que vem quando a gente vai tratar vai continuar a tratar da obra do Sérgio Buarque de Holanda raízes do Brasil de 1936 um abraço a todos e a todas e até lá até mais Manu do Sérgio Buarque 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 Obrigado.